Seguindo ainda com notícias aqui da região centro-oeste de Minas, um motociclista morreu em um acidente na rodovia MG 429 entre os municípios de Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte. Acompanhe os detalhes na reportagem. Segundo a polícia militar, o acidente foi provocado pelo motorista desta picape Montana após uma ultrapassagem. O veículo GM Montana vinha em alta velocidade de Santo Antônio do Monte. Ao tentar realizar uma ultrapassagem na ponte, que liga Santo Antônio do Monte à Lagoa da Prata, perdeu o controle direcional, vindo a colidir de frente com esse motociclista e perder o controle do veículo causando capotamento. O piloto da moto, de 35 anos, inabilitado, morreu na hora. O motorista da Montana, de 26 anos, foi socorrido pelo SAMU em estado grave e levado para a Santa Casa de Santo Antônio do Monte. Logo depois, ele foi transferido para o hospital de Betim. Já o passageiro da caminhonete, de 29 anos, sofreu ferimentos leves e foi levado para a UPA de Samonte.